Pelas feiras a movimentação é essa e a procura é pela carne de porco. Carne saudável, carne branca, que não faz mal nem nada. O boi já está mais caro, né? Está mais caro que quase não tem venda. Eles matam o boi e quase não vendem. Aí fica nessa situação, todo mundo, como é que é? Não tem ninguém para comprar porque eu não tenho dinheiro. Essa é a reclamação de muitos. Pouco dinheiro e o jeito é driblar os custos. Não, ultimamente eu comi mais de frango porque está mais em conta, né? Porque a de bovina e a suína está muito cara. A carne suína está ganhando mais espaço nas refeições por ser uma carne mais barata no mercado. A carne vermelha continua em alta, a branca segue o mesmo ritmo. A disparada na inflação influencia na mudança do comportamento de consumo. Está melhorando a feira, mas estava meio ruim, agora está melhorando. Também porque baixou o preço, era 20, agora é 18. Segundo dados do IBGE, a carne de porco foi a única que teve queda de preço nos últimos 12 meses de 5,52%. Enquanto a de boi teve aumento de 7,35% e a de frango aumento de 20,26%. Devido a questão do dólar alto e do aumento das exportações, o preço da carne bovina vem disparando. Em contrapartida, há uma queda nas exportações da carne suína provocando a queda do preço no mercado interno. Devido a muita oferta e uma demanda constante, o preço cai. O consumo médio por pessoa passou de 17 quilos para mais de 18 quilos, um recorde. O quilo do pernil suíno, por exemplo, chega a ser 30% mais barato que a do filé de frango com pele e osso. Nesses momentos de inflação alta, em que o consumidor tenta escolher os melhores produtos na questão de preço, ele visualiza o que? Carne de porco, carne de franco, aonde ele vai encontrar as melhores condições e o melhor preço. Segundo o especialista, a tendência é que o consumo continue e os preços sigam em alta. O que está acontecendo? Devido ao alto preço da carne, há uma preferência pela carne de porco. Esse comportamento dos preços, eles podem permanecer constantes ou não. O que vai modificar isso vai ser a questão da economia internacional, com a cotação do dólar, e o comportamento da economia no mercado interno.